Esse é traque Ela não está neutralizada ainda É aquele sim? É aquele sim? Obrigada Consegue ver? Puxa, não tem uma viária ruim não, não é? Olha lá Que é bem anteriorizado Bem anterior, ainda bem que a gente está com... Eu vou tentar abaixar Isso Entra com o buji Posso? Pode O buji está dentro da traqueia, não é? Tá E quando acontece isso a gente tem que rodar 180 graus Com as corcoais e... Quer saber? Ajudou isso daí, né? Pode, pode coralizar Muito bacana Pode? Pode